Ou, já vou direto ao ponto, tem como você ganhar uma bolada, mais ou menos 250 mil reais só dando seu pitaco. Verdade, ontem eu fui jogar uma bola, meti uma falta na gaveta, aí já começaram. Roberto Carlos, o famoso rei Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos de verdade, o homem das faltas, aquele lá que você botava no ataque no Inem Leve, não adianta falar pra mim que não, que eu tô ligado. Ele tem um negócio que chama 6 de 6, e é só a gente acertar os placares que a gente fica rico. Vamos lá, a brincadeira começa agora, hora de separar os homens dos meninos. Esses são nossos jogos da semana, cada semana aparecem 6 jogos e você dá seus palpites. Acertou 6, ganha 250 mil, acertou 5, 4, você vai ganhar um valor proporcional, mas tem os prêmios de consolação. Então, mano, tem chance. Vamos nessa, essa semana com jogos de Sul-Americana e Libertadores. Começando por Estudiantes de Mérida e Fortaleza. Vamos lá, pra gente começar, não precisa ser nenhum gênio pra saber que a gente vai meter o dedo na vitória do Fortaleza, né? Tá, beleza. Fortaleza é líder do grupo, 4 jogos, 4 vitórias, 15 gols feitos e 3 tomados. Estudiantes de Mérida, pô, lanterna do grupo. No outro jogo, Fortaleza enfiou um sacode 6x1 dentro de casa, mas esse é fora de casa. Vai ser um pouquinho mais complicado. Além disso, Estudiantes de Mérida não se classificam mais, então, pô, pode ser que poupe e tal, alguns jogadores. Vamos lá, vamos meter o Fortaleza aqui, 2, 3x0, tá bom? 4, 3x0. Vamos no 3x0 do Fortaleza. Fortaleza. Ai, meu Deus, confronto difícil pro Furacão contra o Libertar, hein? E o Furacão não vem numa sequência legal, não. Mas em casa, dos últimos 19 jogos, só perdeu um, só fez o jogo pro Grêmio, então só tinha perdido no Brasileirão do ano passado. Quem não vai pro jogo é o Pablo, ele já tava suspenso pra partida de hoje, tá com uma lesão no quadril. E o Fernandinho, que é um cara que faz muita falta na organização desse time. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apostar na vitória do Furacão dentro de casa, na força da Arena da Baixada. Por 2x1, tem tomado gol nos últimos jogos, mas o Vitor Roque, o choque, vai decidir pra nós. Não tem como não ser 2x1 pro Furacão. Esse jogo aqui vai enganar muita gente, vai ser onde a gente vai se destacar, a gente vai levar sozinho. Porque a camisa do Boca engana a gente, só que o time desse ano não tá bom. Olha os últimos resultados, é um perde aqui, ganha ali e tal, não dá pra confiar nesse time do Boca. Perdeu pro Deportivo Pereira na Libertadores. Beleza, é o líder do grupo, mais 7 pontos aqui e o Colo Colo tá com 5. Então, pô, nada demais. O que a gente vai fazer? Os últimos jogos, o Colo Colo, dos últimos 13, não perdeu em 11. Mano, fora de casa, beleza, tem a La Bombonera e tudo mais, mas o seguinte, esse jogo vai ser 1x1. Menos de 2 gols e meio. Boca não vence, Colo Colo não vence. 1x1 tá de ótimo tamanho. Vem comigo que a gente vai levar essa sozinho. Aqui o buraco é mais embaixo, hein? Vamos falar do time do Pelé contra o time do Messi. Não, mas brincadeiras à parte, o Santástico tá perigando na Sula. Terceiro lugar do grupo, tá ficando fora da próxima fase. Tá aí, porra, 12 pontos pro News Old Boys, que venceu todos os jogos, tá 100%. E o Aldax Italiano que tá com 7. Os últimos jogos não são animadores daquele jeitão, tá? O Daher tinha melhorado o time, mas o Santos tá sofrendo. Só que a questão é a seguinte, é o Santos, meu amigo. Camisa pesa, competição internacional. O que vai acontecer? A molecada vai resolver esse jogo. David Washington vai pro jogo. Marcos Leonardo tá de volta, já que voltou da seleção sub-20. Então a parada é a seguinte, vai ser na bacia das almas. E vai ser aquele 1x0, pro torcedor lavar a alma. A vila vai tá lotada. Vai dar Santástico, pode apostar. É claro que eu vou fazer o suspense e deixar o jogo do Galo por último. Mas aqui é o seguinte, o único jogo de Série B que tem aí no meio, o jogo perdido, tá? Ceará e Atlético-Guenense, os dois coladinho na tabela. Mas o que a gente vai apostar? O Ceará venceu quatro dos últimos cinco jogos. O Ceará tá embalado, hein? Então qual que vai ser a pegada? Eu sei que o Atlético-Guenense é muito forte dentro de casa. Isso ninguém discute. Mas aquele 2x1 maroto, sabe? 2x1 pro Ceará. O atual campeão da Copa do Nordeste. Ah, e o galão da massa, hein? Será que vem titular hoje, Kudê? Porque aqui contra o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. Tomou cobrada da torcida. Mas nos últimos oito jogos o galo ganhou seis. E ainda se recuperou no clássico contra o Cruzeiro. Então é o seguinte, vou apostar na vitória do galo. Tem o Paulinho, que é o artilheiro da competição. Tá jogando muita bola na Libertadores, tá decidindo. O Hulk, que é um cara fundamental pra essa equipe. Participa muito do jogo, gera muito jogo. O grupo, ele tá muito embolado. Ó, 6.67. O Alianza Lima é o último. O galo tem que vencer pra se manter na zona de classificação. Então a gente vai vir aqui, vai fazer o seguinte. Vai ser 2x0 pro galo. Um gol do Hulk e um gol do Paulinho. Bom, tá definida. A parada é a seguinte. Esses são meus placares. E pô, depois você pode vir me cobrar, tá? Como funciona a pontuação? Então, acertou o placar exato do jogo? 5 pontos. Então se for 3x0, 5 pontinhos pra mim. Agora, acertou o vencedor? 2 pontos. Por exemplo, se o Fortaleza ganha de 1x0, eu acertei o vencedor. Se o Boca e o Colo Colo é 0x0, eu acertei que vai ser empate. Aí eu ganho 2 pontos. E qual que é o critério de desempate? Cartão amarelo. Então nessa rodada, vai ter... Libertadores é pegado, né? Vai ter pelo menos 15 cartões amarelos. E vamos lá! Agora, meu palpite vai ser calculado. Olha lá! Tá fechado, tá definido. Eu posso mudar meu palpite até chegar nesse tempo limite aqui. Rapaziada, vem jogar comigo. Muito da hora. 106 do Rei Roberto Carlos. Pode me cobrar depois que eu vou gabaritar tudo. Tamo junto! Se inscreve no canal! Tchau!